Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, é o primeiro link na descrição. Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, bvamo comigo pra mais um vídeo, galera. E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês informações sobre o PES 2019. Dessa vez são informações confirmadas quanto à narração. Já foi confirmado quem será o narrador e não só isso, já estão até gravando os áudios para o jogo. Então eu vou falar pra vocês aqui hoje, vou explicar como é que isso pode afetar diretamente no jogo. Também esquece de deixar o seu like, garodinho, o seu like que tá sempre me contribuindo aqui com o crescimento do canal. E também se inscreve aí embaixo pra não perder as próximas informações. Estamos em março, no finalzinho de março, e é a partir de agora que vai começar essa informação constante sobre o PES 2019 e sobre FIFA 19. Por isso que é de extrema importância você estar inscrito no canal, porque sempre que tiver alguma nova novidade, eu vou estar trazendo a vocês. E vamo lá começar. E bom pessoal, através de uma foto do Instagram já foi confirmada uma coisa que muitos de nós já tínhamos quase certeza. Milton Leite e Mauro Betting seguem a frente da narração brasileira no Pro Evolution Soccer. Pra muitas pessoas isso pode ser considerado uma boa novidade, pra mim pelo menos por enquanto ainda não, pessoal. Bom, que a dupla continuaria na franquia, isso é uma coisa que todos nós já praticamente sabíamos, que não é novidade. Mas o que na verdade chamou a atenção disso, é a data em que ambos estão nos estúdios já em São Paulo gravando os áudios para o PES 2019. Porque se formos levar em consideração as versões de PES 2017 e PES 2018, a dupla sempre entrava em ação nos estúdios no final de maio ou até no começo de junho, pessoal. Ou seja, nessa versão do jogo eles entraram um pouco antes pra começar a já gravar os áudios do jogo. Bom, na minha opinião só tem uma explicação compreensível, ou seja, um motivo que seja o principal. É porque como vocês sabem, nós estamos em ano de Copa do Mundo e já em junho já ainda se inicia a Copa. Tempo em que eles provavelmente começariam a gravar o jogo. Só que como vocês sabem, eles trabalham em canais esportivos. E como vocês também sabem, jogos de Copa do Mundo são diários, ou seja, todo dia tem jogo da Copa do Mundo. Ou seja, por eles trabalharem nesses canais esportivos, eles vão ter que cobrir de A a Z tudo que vai ocorrendo na Copa do Mundo. Porque um é comentarista, outro é narrador. Ou seja, como eles irão cobrir a Copa do Mundo, esse grande evento que demora um mês mais ou menos pra se encerrar, eles ficarão muito provavelmente sem tempo nessas determinadas datas. Então por isso que eu acredito que eles estão começando a gravar os áudios já de antes. Bom, o fato é que o Milton Leite é um excelente narrador, diria que um dos melhores do Brasil. O que vem estragando a narração dele no Pro Evolution Soccer é a própria Konami, que manda textos robóticos pra ele ficar lendo. E não passando nenhuma naturalidade na própria narração. A narração do PES 2018, pessoal, sinto muito. Em consideração ao PES 2017, deu uma melhorada, mas ainda está muito abaixo do esperado. Eles devem sim corrigir o possível, o máximo possível essa narração. Porque por enquanto, o que vem passando essa narração, cara, tá muito mal por enquanto. Espero que eles corrijam isso. Na minha opinião, eles tinham que apagar todos os comentários que vemos atualmente. E incluir comentários totalmente diferentes. E inventar uma ideia nova de trabalho. Eu não vejo que pode ser grandes mudanças. Porque pensávamos a mesma coisa no PES 2018. E eles praticamente continuaram o mesmo trabalho que fizeram nos PES anteriores. Então por isso que eu não vejo que teremos grandes mudanças na narração, pessoal. Porque eles irão trabalhar da mesma forma em que trabalharam nos outros PES anteriores. Provavelmente teremos a mesma base, as mesmas narrações, os mesmos tipos de comentários. Só que com mais frases adicionadas. Bom, pessoal, pra mim a narração do PES 2018 ainda apresenta graves defeitos. Já a do FIFA, pessoal, também é uma narração bem abaixo de esperado. Só que o do FIFA, pra mim, ainda vence em alguns aspectos. Porque o Thiago Leifert fala com muita naturalidade. Realmente parece que ele e o KVB estão narrando uma partida de futebol. E a dezena de comentários que eles possuem no jogo, cara. Eu sei que isso se deve ao tempo de trabalho que eles estão desde o FIFA 13, se eu não me engano. Isso irá se vir no PES. Eles estão gravando o jogo há dois anos. Esse vai ser o terceiro ano do Milton Leite à frente da narração do PES. E eu espero que graves mudanças sejam feitas nos próximos anos. Porque eu, pelo menos, já estou praticamente enjoado, já no segundo jogo do Milton Leite, de escutar a narração dele, que praticamente nunca muda, pessoal. Pelo que parece, já o do FIFA vai mudar. Então vê o vídeo que eu deixei aí em cima, no card, que lá eu explico porque o Thiago Leifert pode estar deixando a franquia. Fato é que o Milton Leite da vida real, o cara, mano, o cara manda demais nos comentários. E quando eu vi que o Milton Leite estaria na franquia do PES, eu fiquei muito feliz. Só que pelo que foi apresentado dentro do jogo, me desanimou por completo, pessoal. Já o Mauro Betting está, assim, virando realmente o Mauro, que ele é na televisão com naturalidade, contando piadas, fazendo comentários pertinentes. Só que ainda vemos as linhas de quando ele narrava, e de quando ele comentava junto com o Silvio Luiz presente no jogo, coisa que não pode acontecer. Uma das coisas também bizarras que eu acho, pessoal, é porque alguns dos bordões do Milton Leite no jogo foram praticamente Ctrl-C, Ctrl-V do que dizia o Silvio Luiz. Muitos de vocês já devem ter percebido isso, que o Milton Leite ainda diz muitas coisas que o Silvio Luiz falava enquanto estava à frente do Pro Evolution Soccer. Fato é que a Konami tem que trabalhar muito bem nessa narração, quem sabe inventar um estilo de trabalho diferente, porque isso não está dando certo, e melhorar sim a narração para o PES 2019, ou então para os próximos PES que virão pela frente. Fato é que o Milton Leite continua à frente do Pro Evolution Soccer, pelo menos por mais alguns anos. PES 2019 já confirmado que teremos o Milton Leite como narrador novamente, pessoal. A informação do vídeo foi basicamente essa, foi só para atualizar vocês sobre os fatos. Na verdade, sempre, todo ano eu faço um vídeo atualizando vocês e confirmando de quem será o narrador do game. Bom, espero que vocês tenham curtido, pessoal. Não se esqueça de deixar o seu like aí embaixo. Também se inscreve no canal para abrir as próximas informações. Estamos em pleno março, quase abril, e é agora que realmente começam a sair as informações de PES e FIFA, jogos que sairão de setembro ou outubro. Então se inscreve no canal para você ficar por dentro de tudo que vai vir dentro do seu jogo, e se realmente valerá a pena ou não comprar esses dois games. Eu vou ficando por aqui, galera. Até a próxima. E falou! E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri